E aí, Rubão, sabe onde é que a gente vai estar, cara? Eu não, fala aí, meu. Fala aí, fala aí. É, a gente vai estar no programa Literatudo, sexta-feira. É, ó que bacana, cara. E você sabia que é em Taubaté? Ó, eu sei, Taubaté, cara. Show de bola, show de bola. Tem Emília, Hebe Camargo, tem o Mazarope. E tem o Viscontes Abugosa também, cara. Tia Anastácio, Dona Binta. São tudo personagens do Monteiro Lobato. E a gente, é personagem de quem? Do Leandro Ferreira Boné. É, nossa, que bacana, hein? E é sexta-feira, hein, gente? Não pode perder o programa, hein? Sexta-feira. Nós estamos aqui na terra do Mazarope, do Monteiro Lobato, da Hebe Camargo. Só, só, só artista. É, só sucesso, hein? Não perde nós, não, hein? A gente já tá tudo preparado, viu? Um abraço pra todo mundo. Tchau. 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 E aí